O céu, a terra, o mar, te louvam, Senhor Te louvam a flor, o fruto, o pão, te louvam, Senhor Te louvam, Senhor Te louvam, Senhor Te louvam os pédios que rasgam o azul Te louvam, Senhor Te louvam, Senhor O iluminante de glória e louvor No mundo que de gratidão ao seu perdo 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 A largod Ao seu perdo Ao seu Criador